Fala aí São Paulinos e São Paulinas, grande noite pra vocês, está no ar mais um vídeo aqui do canal Tiro de Meta pra trazer as principais informações do São Paulo Futebol Clube, pois bem ontem conseguimos pagar a tal promessa de doze horas de live, que na verdade acabou sendo treze horas de live, queria aproveitar esse momento aqui pra externar todo o meu agradecimento a todos os participantes da live, a todos youtubers, jornalistas, ex-jogadores, atletas que passaram por esta live de treze horas, passou de doze horas, é Guinness Book, hein? Agradecer a todos vocês, aquela promessa que se São Paulo tivesse sido campeão da Copa do Brasil, nós faríamos doze horas de live e com muita luta, muito sacrifício, conseguimos realmente cumprir com essa promessa. Queria aqui também externar o agradecimento à galera do Manicômio Tricolor, o Aldo Mesquita, principalmente, esses dois que me ajudaram literalmente em toda a organização dessas doze horas de live, que não foi fácil, mas conseguimos cumprir aí até a mais do que o prometido, tá ok? Quem sabe esse a mais aí já fica valendo pro título de dois mil e vinte e quatro da Libertadores da América. Simbora pras informações do São Paulo, a gente vai falar aqui com vocês a respeito de reforma no Tricolor Paulista, que já começou as reformas no São Paulo, vamos falar de Douglas Costa, livre no mercado, renovação de contrato de Alisson e um giro de notícias bem rápido aí pra mostrar um pouquinho a situação como que tá de alguns clubes aí. Parece que o nosso vizinho, o bicho tá pegando pro lado de lá, hein? O lado também ali do galo, também o bicho tá pegando. A gente vai passar rapidinho esse giro de notícias com vocês aí. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, sejam todos bem-vindos e hoje, né, o programa na contramão vai ser no canal Tiro de Meta Vídeos, oito e meia da noite, tá ok? Oito e meia da noite, o programa é na contramão, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês acompanharem. Vem comigo. Vai começar o programa Tiro de Meta. Tudo que acontece no Mundo da Bola, você confere aqui. Preparando a equipe pra partida de amanhã. Mercado da Bola, estatísticas, debate, entrevistas e muito mais. Ponte em casa, né, em dois jogos. Tiro de Meta, apresentação Emerson Borges. Bom, vamos lá então pro giro de notícias bem rapidinho do que tá pegando aí nos outros clubes. É, meu amigo, o negócio tá feio pro lado aí da porcada, hein? Dá só uma olhada aí, tá rolando lá, ó, vou colocar aqui, ó. Lancha Verde colocou várias fitas na porta do Clube Social do Palmeiras. Pra quem apoiar a Leila Pereira, é de graça, existe um integrante aí da torcida organizada. É, o negócio é do lado do Palmeiras parece que não tá muito bom não, hein? Tem mais, protestos lá se estenderam, tem o reforço da polícia também militar lá, e tá aí as pizzas pra vocês darem uma olhada, ó. Ditadura no Palmeiras, bicho tá pegando. Pro lado do Palmeiras lá, tomara que piore, né? Bom, vamos continuar por aqui. Também houve um desentendimento aí no clássico, né? Entre entre jogadores aí do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Cara, a treta tava pegando feia aí, um xingando o outro, chamando o outro de Série B. Vamos dar uma olhada aí nesse negócio aí. Olha aí, vamos ver. O Coro comendo aí no Campeonato Brasileiro e como tá o São Paulino, ó? Tranquilo, depois da vitória aí em cima do do Grêmio de três a zero, né? E monte de gente na zona da degola ali, a gente respira mais aliviado também. Bom, vamos falar então da reforma no CD da Barra Funda, olha aí. Pois é, começou as reformas aí no CD da Barra Funda, vou compartilhar com vocês aqui a tela do blog do meu amigo Zanqueta, pra você poder acompanhar. São Paulo avança nas obras do CCT para novos vestiários e modernização das instalações para dois mil e vinte e quatro. Dando sequência aos processos de atualização e modernização do CT da Barra Funda, mais duas grandes obras estão em andamento. Além da construção de novos vestiários para atletas e comissão técnica, hoje tivemos início a substituição completa do gramado e da parte estrutural do campo principal. Mais recentemente o clube já havia promovido um aprimoramento em aparelhagem e tecnologia no Refis Plus, que também teve a sua área ampliada e remodelada, além de ter construído um novo refeitório e cozinha dentre os outros aperfeiçoamentos. É o São Paulo avançando em reformas importantes, principalmente aí no CT da Barra Funda. Lembrando que o São Paulo sonha com a reforma do Morumbi, aproximação da arquibancada ali onde tem a pista de atletismo, acabar com a pista de atletismo e melhorar essa situação no clube. Vamos falar agora de Douglas Costa. Pois é, Douglas Costa está livre no mercado, decidiu seu contrato aí com o Galatasaray e está livre no mercado para assinar um contrato com qualquer outro clube. Na verdade eu não me lembro se é Galatasaray, me desculpe aqui que eu não me lembro quando eu li a matéria, agora fugiu e eu acabei fechando a matéria. Mas enfim, Douglas Costa está livre no mercado, o São Paulo já teve interesse na contratação desse jogador e a pergunta que eu faço para você é a seguinte, você aceitaria o Douglas Costa no São Paulo? Tem jogador do São Paulo que é muito amigo do Douglas Costa, hein? Que poderia facilitar a chegada dele no Morumbi. Eu, pessoalmente, não gosto do atleta, eu acho que é um atleta que gera muitos problemas no clube, é um cara que a gente tem, né, um conhecimento de que ele, como a gente fala popularmente, paneleiro, eu não gostaria de ter o Douglas Costa no São Paulo, mas tá livre no mercado, né? Se for uma oportunidade de mercado, valor de salário baixo, de repente, se o São Paulo for atrás, o cara pode aceitar, né? É assim que a diretoria está buscando alguns atletas no mercado. São Paulo quer contratar um volante, quer contratar um reserva pro Caleri e um ponto esquerda de velocidade, bom no drible, um contra um, né? Aquele jogador que pra diretoria seria a tal cereja do bolo. Tá encontrando dificuldades, mas está atento ao mercado da bola. Essas são todas as informações de hoje. Ó, um x-bet aqui no primeiro comentário fixado, você pode ganhar até mil quinhentos e sessenta reais no seu primeiro depósito na casa de apostas um x-bet. O link vai ficar no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro, faça o seu depósito, vai lá, faça suas apostas aí e no seu primeiro depósito você pode ganhar até mil quinhentos e sessenta reais em bônus. Você só não pode esquecer de colocar lá no cupom TDM, que é tiro de meta abreviado, tem que colocar TDM, senão você vai fazer o seu primeiro depósito lá, não coloca, não vai receber o bônus, tá ok? Aí depois não adianta reclamar, tá bom? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.